Então, pessoas, vamos definir um dos conceitos mais pertinentes para esse século apocalíptico? Porra, tudo isso? Em que nós estamos? Sim ou claro? Claro, vamos lá. É claro. Estou me referindo ao efeito Dunning-Kruger, uma das melhores explicações para uma das épocas mais insanas, controversas e absurdas já vividas em todos os tempos. E a contradição nem é necessariamente pela ignorância ou pelas contradições ou pela polarização que nós estamos vivendo, já que, claro, houve épocas em que esse nível de absurdidade já figurou na nossa história. Claro, houve muitas, né? Já, inclusive, enforcaram filósofos e pensadores por defenderem suas ideias, o que não é uma realidade que esteja realmente acontecendo agora. Graças a Deus! No entanto, o que choca nesse momento é a evolução científica e tecnológica pela qual nós passamos nos últimos dois, três séculos. Desde o século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, e principalmente desde os anos 90, com a Revolução Técnico-Científico e Informacional, nós crescemos muito e o nosso olhar para a realidade evoluiu demais e se tornou cada vez mais complexo. Então esperava-se que nós conseguíssemos mais sensatez, no mínimo, ou que houvesse uma perspectiva mais crítica sobre a realidade, já que o embasamento tecnológico e científico, e também, claro, filosófico, havia expandido tanto. Mas não. Algumas pessoas parecem que ainda ficaram na Idade Média. E não conseguiram ter uma perspectiva tão ampla de realidade quanto se acreditava. Ou, quem sabe, talvez, algumas pessoas ainda estejam acorrentadas ao fundo da caverna, né, seu Platão? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E não tenham conseguido ainda se iluminar com o sol da verdade, como diria o senhor mestre. Põe a cara no sol, mona! Põe a cara no sol, querida! O que aconteceu no meio dessa história? O que está acontecendo no meio de negacionismos e outras loucuras? Bom, vamos entender um pouquinho sobre o efeito que o conhecimento e a ciência causam em nós. Você deve saber que efeito é esse. Porque eu tenho certeza que você se sente um retardado, um burro completo, pelo menos uma vez ao dia. Todos nós, né? Por que disso? Porque nós não conseguimos compreender tudo que nós vemos. Nós não conseguimos entender tudo que a gente precisa estudar. Provavelmente você deve se sentir uma topeira diante de um livro de física. Acertou! Ah, miserável! Com certeza você se sente um completo inútil diante de teorias econômicas. Quase isso. E quando eu falo isso pra vocês, eu estou falando de mim mesmo. Porque constantemente eu fico perdido. É a sensação que eu tenho, por exemplo, tentando entender mercado financeiro. Que é um negócio que eu nunca consegui dominar por completo. As matemáticas, né? Pra uma pessoa de humanas é um problema. Melhor do que nada! Então, essa sensação de inutilidade, de ignorância absoluta e profunda, de perda de compreensão e principalmente de não pertencimento. Porque quando você não entende alguma coisa, você sente que ficou fora do rolê. Sempre, né? Não conseguir participar da festinha do cientista, né? É assim. Aí isso se dá o nome de síndrome do impostor. Todos nós vivemos essa síndrome constantemente. E nos sentimos fora da festa de quem entende, né? Sensação não é agradável ou não? Mas é uma sensação útil. Sem dúvida útil. Porque a partir da ignorância, nós conseguimos construir alguma forma de conhecimento e de inteligência. Ou será que não? Você enfrenta, depois que você chora uma semana, e consegue entender talvez um pouquinho mais, né? Nós caímos na maiêutica socrática. Só sei que nada sei. Então, vamos lá abrir esse livro e estudar. Deveria ser assim, pelo menos. No entanto, nós entramos num universo, principalmente agora, da cybercultura, em que quando nós estamos aí chorosos porque não conseguimos entender ou revoltados, nervosos com a nossa própria ignorância, alguém diz pra você, vem cá. Não, chega aqui. Eu tenho um videozinho de três minutos, em que eu explico esse negócio de uma forma que você não vai conseguir resistir. Da forma mais simples possível. E eu te conto com detalhes. Do jeito que você vai entender como a vida é. Como essa ciência absurda é. Não confia nesse trem de cientista, não. Cientista tá criando teoria pra te enganar. Isso é falta de serviço deles. É porque é tudo comunista. É porque é tudo conspiracionista. É porque estão implantando a chip em você. Vem cá. Que eu vou te dar uma teoria. Mas assim, fina, simples. Você vai conseguir entender tudo a toda a realidade. Todo mundo, todo, todo, todo o planeta inteiro. Nem é redondo. É plano. Vou te dar essa teoria. Vem cá. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. E aí, muitos vão. Muitos vão sob a promessa de uma informação simples. De uma informação segura. De uma informação confortável com as suas próprias crenças. Que não te cause aquela frustração da incompreensão, da ignorância. Nem um choque com a realidade com a qual você já vive. E da qual você já participa. E melhor, te coloca dentro de um grupo. De outras pessoas que também acreditam nessa tese. E que, obviamente, estão ali também compartilhando esse mesmo assunto. Junto com isso, nós colocamos ali uma dosezinha de emoções. E aí, essas pessoas começam a abandonar o mega esforço que ciência, que política precisam para serem compreendidas. E aderem ao simples, ao prático, ao confortável, ao dogmático. Sem precisar de testar hipóteses. Sem precisar analisar teorias diferentes. Sem o desconforto das teses confusas de ciência que choca com a nossa realidade. Sem precisar se expor a realidades que dizem que você está errado. Ninguém quer ouvir que está errado, francamente. A gente quer só ouvir que a gente está certo, que a gente é lindo, que a gente é o máximo. E aí, essas teses têm ganhado cada vez mais seguidores. Cada vez mais adébitos. Já existia esse fenômeno antes? Sempre existiu. Inclusive, os pré-socráticos eram muito acusados disso ao longo da história. Você já deve ter ouvido falar de sofista em algum momento da sua vida. Porque era isso de criar uma tese ao gosto do freguês. Te agrada? Toma essa verdade para você. É mais ou menos esse fenômeno que ocorreu hoje. E a facilidade no espaço virtual potencializou. Catalizou essa transformação. O que você encontra é fácil. Teoria simples. Vídeozinho de minuto. Te explicando. Pessoas que se colocam na condição de sábios. De gurus. De quase deuses. Para explicar uma realidade. E transformam o cientista na figura confusa, prepotente, arrogante e descredibilizada. Reescrevendo o mundo. Esse fenômeno, como se chama? Efeito Dunning-Kruger. É o próprio Dunning e o próprio Kruger que elaboram essa teoria. E é uma das mais sensatas para você entender essa avalanche de loucura, de absurdidades que surgem por toda parte. Que você vê nas redes sociais. Que você vê no grupo do Zap, da sua tia. Que a sua mãe jura que acontece, que é verdade. Teorias conspiracionistas, negacionistas, anti-vaxxers, negacionistas do holocausto. E aí vai. Terraplanistas. É um avalanche disso. Ou seja, é um processo de negação do complexo e adoção do simples. Você não tem que lidar com a síndrome do impostor, para você não precisar lidar com o desconforto que o conhecimento provoca. No entanto, infelizmente, quanto mais essas teses ganham espaço, menos credibilidade a ciência consegue, menos credibilidade as instituições conseguem, enquanto instituições de justiça, de equilíbrio social, de orientação pública, e mais risco nós sofremos nessa desarticulação toda, de negar as bases sobre as quais essa sociedade se apoia, de negar aquilo que nos define enquanto humanidade, que é o conhecimento e a cultura produzida dentro dela, que nos ajudam a viver de uma forma um pouco mais equilibrada, um pouco mais sensata, talvez um pouco mais harmônica. Esses grupos podem ser violentos, esses grupos podem ser extremistas, podem ser preconceituosos, como nós vemos muitos deles por aí. Não é só uma farra, uma brincadeira de terraplanagem, de terraplanismo. Estou aqui já nivelando o terreno. Mas, enfim, é um risco muito grande para a manutenção da ordem de sociedade, a adesão ao simples. E, claro, a imersão completa desses grupos todos há um posto de ignorância. Porque, afinal de contas, se você não força, não desenvolve, né? Inteligência só se desenvolve a partir do incômodo. Conhecimento depende da síndrome do impostor, do incômodo. Jean Piaget? Jean Piaget. Então, são pessoas que permanecem num estado eterno de menoridade intelectual. Não evolui, não desenvolve. É esse o maior risco que a sociedade se encontra na contemporaneidade. Entendido? Efeito Dunning-Kruger? Pode ser o seu argumento coringa a partir de agora. O que você acha? Funciona para tudo, em todos os textos. Tem mais sugestões de argumento coringa? Quer mais argumento coringa? Manda para mim. Produza o próximo. Combinado? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto